Porque chegou o momento do depoimento do pai, da Littana. Vamos acompanhar, pode vir, vamos lá. Filha, papai te ama. Volte logo para os nossos braços, para a sua família, que você é muito amada. Sua mãe, seus irmãos, seus filhos, o Paulo, seu marido, você tem uma família maravilhosa, esses meus netos maravilhosos, até teus cachorrinhos estão te esperando. Volte com todo esse amor que você tem de mim de você, como um ser humano maravilhoso. Me orgulhe da minha criação. Um beijo, princesa. E agradeço a vocês da Record, uma equipe maravilhosa, muito profissional. E vamos tocando a vida, faz parte da vida, cair, levantar e continuar vivendo. Inteligentes são aqueles que aprendem com seus tombos, colocam a culpa muitas vezes em si. Errado é aquele que põe a culpa nos outros. A vida continua. E eu considero, e como eu falo sempre, muito mais inteligente amar do que odiar. Beijo, gente. Beijo, pai te amo. Agora tem um voceirão, né? Podia trabalhar no rádio, né? É, eu também, né? Eu acho que a minha voz meio rouca vem dele. É verdade, é verdade. Não tem como, né? Eu sou... As pessoas brincam e falam que eu sou o meu pai de saia. Eu pareço mais com ele do que meus irmãos. Olha.